Fala galera, boa tarde para quem não me conhece, aqui é a Hassan Nasser, 8 anos aqui no Brasil, sou lebanês, já trabalhei com vários ramos, mas sempre quis fazer uma coisa que eu gosto de fazer muito, que fazia importação, só que não sabia nem de onde começar, galera. Eu tinha zero informação, há 3 meses atrás só, hoje em dia eu saí de tudo graças à China Gate. Então galera, eu conheci a China Gate através da rede social, da página da Instagram, que é China Gate, certo? E dentro, lá nessa paginha, você vai ver um banco de informação sobre a importação. Você vai saber de tudo, você vai ficar por dentro de tudo, como que funciona, para onde começar, onde termina. Então galera, comecei a acompanhar essa paginha e a partir daí as coisas começam a andar. E no começo galera, como qualquer pessoa, eu tinha muito medo de fazer, será que isso vai dar certo, será que isso vai dar errado, será que essa é a empresa de confiança? Não sabia o que fazer. E como que eu acompanhava a China Gate através do interesse, aí liberou um curso que chama Passo a Passo. Falei, quer saber? Eu vou fazer. Também, mas uma coisa, eu estava com medo, será que eu vou entender, não vou entender como que eu sou gringo, não sou 100% em português, mas no final arrisquei e foi a última ideia para mim. Porque no momento, meu problema, no meu caso, meu problema não era o dinheiro, era a informação, não sabia como fazer. O dinheiro tem para pagar, mas não sabia como fazer. E através desse curso, galera, saí de lá, sabendo de tudo. Aí lá começou a andar as coisas. Fiz o curso direitinho, foi, o primeiro foi o Passo a Passo, depois foi para a importação digital, eu comprei. Galera, é muita coisa dentro, muita, muita, muita coisa dentro. Que eu, sei lá, para mim foi a última ideia. Era tudo que eu preciso naquele momento. É uma formação, galera. Então, galera, depois que eu fiz esse curso, todas as coisas que eram complicadas para mim, não sei de onde começar, não sei o que fazer, onde terminar, para mim virou... Não vou falar que simples, só que ficou muito normal, sem complicação nenhuma. Então, galera, eu fiz esse curso e entendi ele bem, porque ele fala, tipo, os cursos são pequenos, fala de tudo, é bem organizado. Enfim, galera, eu senti aquela confiança, aquela confiança em que eu estou fazendo. Já sei de onde começar, já sei o que precisar. Aí, por aí, comecei a falar com o fornecedor, tudo, o fornecedor, né? Desculpa o sotaque, mas eu sou assim, né? Como falei, eu sou muito bem em português. Mas, enfim... Aí, comecei a falar com o fornecedor, fechei uma compra, peguei a papelada que eu preciso, falei com a China Gate para dar o primeiro passo, e a partir daí, galera, eu consegui fechar uma compra de 180 mil, eu estou esperando ansioso para chegar aqui na minha mão. É só para vocês saberem, a metade da minha mercadoria já está vendida para um cliente atacado lá no centro de São Paulo, onde vende coisas mais baratas do Brasil. Eu consegui atender ele, galera. Então, galera, por final, eu quero agradecer muito a China Gate por tudo, por tudo mesmo, porque a China Gate para mim foi... não é um serviço que vou contratar, foi uma escola para mim, eu aprendi tudo com eles, comecei com o curso, e depois foi toda a prática, e assim eu fiz aquele conjunto bem legal, bem organizado, e é isso, galera. Vale muito a pena, vale muito a pena que vocês contratarem, falar, fazer consulta, seguir, ver por dentro como funciona da China Gate, que isso é muito bom. É importante, muito importante para mim, eu sou um cara que não gosto de ficar dependendo das pessoas, então eu prefiro estudar, e na China Gate eu achei tudo. Eu achei o serviço que eu quero fazer, eu achei a informação que eu preciso. aí coloquei os dois juntos, e as coisas começam a andar. Então obrigado a todos, obrigado a China Gate.